No Brasil atualmente são cerca de 40 milhões de animais abandonados segundo a Organização Mundial da Saúde. Animais esses que hoje em dia vivem em situações precárias, onde sofrem com frio, chuva e maus tratos. Porém nem todos procuram o mal desses bichinhos e muitos se prontificam a ajudá-los. Como por exemplo Renato Garcia, MrBeast, Bruno Barreto, Vírus e muitos outros youtubers que vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes se você não é inscrito, já se inscreva-se no canal e deixe seu like. Diogo Tiba Ele e sua família que mostra o dia a dia em vlogs bem divertidos, tiveram uma grande surpresa ao encontrar um cachorrinho amarrado no meio do lixo. Era uma noite de muito frio e o pobre cãozinho estava sujo e com fome. Gente o cachorro tá aqui abandonado, ceguinho. Sem pensar muito, eles ajudaram um bichinho que foi alimentado e levado ao pet shop e logo depois passou a fazer parte da família. Natalia e Mê Durante um passeio até o shopping com seu namorado Brenner, Natalia avistou uma caixa no meio da chuva, onde parecia ter algo dentro, se mexendo. E após parar o carro para verificar, descobriram que era uma gatinha com poucos meses de vida que havia sido abandonada ali. O animalzinho estava todo molhado e com muito frio. Olha o olho fechadinho de sujeira, meu Deus do céu. Após o resgate, ela recebeu um novo lar, onde foi adotada pela prima de Brenner e recebeu o nome de Luna. Mr. Beast O youtuber americano Mr. Beast não salvou apenas um bichinho. Em uma campanha feita em seu canal, ele resgatou mais de 100 cães abandonados ou que iriam para canis de abates. Ou seja, ele foi um verdadeiro herói, porque muitos desses animaizinhos iriam perder a vida em pouco tempo. Após isso, ele fez uma enorme divulgação para conseguir um lar para cada um deles, onde foi gasto milhões de dólares e foi um sucesso. Chamou a atenção de centenas de pessoas da cidade, que acabaram adotando todos os cachorros. Bruno Barreto Em uma gravação de rotina, explorando lendas abandonadas, ao iniciar seu vídeo, Bruno ouviu um inusitado pedido de socorro no meio do mato. Logo ele foi verificar o que se passava e se deparou com um cachorrinho que foi abandonado ali naquele local. Ao ver essa triste cena, ele resgatou esse pequeno, que passou a se chamar lenda e está sendo cuidado pelo amigo do youtuber, onde futuramente vai fazer parte do canal Caçadores de Lenda Elite. Vírus Conhecido por amar os animais, vírus que mora na Flórida, nos Estados Unidos, mostra seu dia a dia no país com vlogs bem humorados. E foi em um desses vídeos que ele acabou encontrando um animalzinho que precisava da sua ajuda. Ao avistar uma sacola no lago, o youtuber foi retirar esse lixo da água. E por coincidência, ali estavam duas tartaruguinhas presas nesse plástico. Gente, olha isso. Eu acho que não está viva. Ei, psiu, está viva? Logo ele tirou esses pequenos bichinhos dali e devolveu a liberdade a eles. Gato Galáctico Após notar uma grande quantidade de gatinhos de rua em seu quintal, que estavam passando fome, o youtuber decidiu alimentá-los todos os dias, deixando água e ração à disposição dos felinos. Atitude que fez grande diferença, já que eles não tinham nada para comer e poderiam não sobreviver por muito tempo. Porém, o youtuber percebeu que teria que fazer mais por aqueles bichinhos, já que o inverno havia chegado na região em que ele morava. Foi então que além de alimentá-los, ele desenvolveu casinhas para mantê-los quentinhos e salvos. Com certeza ele fez uma grande diferença na vida desses carinhas. Sara de Araújo A pequena youtuber que faz vídeos infantis encontrou um cachorrinho que estava perdido na rua. Eles não mostraram o momento do resgate, mas logo ao chegar em casa, deram um banho, água e ração ao doguinho, que passou a se chamar Pitoco e foi morar com a avó de Sara. Pérola Reis A Pérola, também conhecida por fazer vídeos infantis e divertidos, já fez uma grande ação com sua mãe Tamiris. Durante a gravação de um vídeo para seu canal, surgiu do meio do mato um cachorrinho. O pobrezinho estava magrinho e precisava de um lar. Deixá-lo ali não seria uma boa opção, já que ele poderia não sobreviver. Estou emocionado porque a gente não sabe fazer esse bichinho. O animalzinho foi levado ao pet shop e ao veterinário, onde recebeu todos os cuidados necessários e teve um final feliz. Passou a fazer parte da família e hoje se chama Johnny. Brenner Mariano O youtuber e sua namorada estavam na gravação de um vídeo, quando sua namorada encontrou um gatinho próximo ao lixo. O bichinho estava perdido ou tinha sido abandonado na região. Sem pensar duas vezes, ela foi adotada por eles e passou a ter um lar quentinho, com muita comida e ainda recebeu vários presentes. Juliana Baltar Ela e seus amigos encontraram durante a gravação um ninho com um passarinho caído em seu quintal. Ao ver essa cena, todos rapidamente foram ajudar. Porém, por ser pequeno e estar um pouco machucado, o pássaro não poderia ser solto no momento. Foi então que ele recebeu todos os cuidados até sua recuperação e foi devolvido à natureza. Renato Garcia Renato relatou uma linda ação realizada com seu pai. Após visitar a mansão, que ele e sua equipe iriam morar, eles avistaram um cachorrinho que estava quase se afogando no lago Igapó. Elton, o pai de Renato, não mediu esforços para ajudar o cãozinho, onde logo entrou na água e resgatou esse carinha, que recebeu todos os cuidados necessários e ficou com ele até encontrar um novo lar. Ele estava se afogando lá, quase morrendo e meu pai resgatou ele. O vídeo vai chegando ao fim, esses foram alguns youtubers com um enorme coração que salvaram animais do perigo. Faça sua parte também, qualquer ajuda a esses bichinhos é de grande significância. E se você ver algum ato de violência aos animais, denuncie. Vale lembrar também que o Rio Grande do Sul está vivendo um momento muito difícil. E não só pessoas, mas também os animaizinhos precisam da nossa ajuda. Se você puder ajudar, doe nessa vaquinha. Os animaizinhos do Rio Grande do Sul vão agradecer muito você. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.